Meu Deus, olha que doideira! O Duende Verde vai querer quebrar todos os ossos do bebê Homem-Aranha! Será que o Homem-Aranha vai conseguir salvar o seu filho? Fica no vídeo até o fim pra conferir! E bora lá! Ai, caramba! Que eu te derrubo, garoto infernal! Não, 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 não! Com minha abóbora! Três... Vou quebrar todos os seus ossos! Duende, larga o meu filho, vagabundo! Não, bebê-aranha! Bebê! Filho! Calma, filho! Calma, filho! Vai ficar tudo bem, filho! Ai, droga! Filhão, filhão, filhão! Fica calmo, o papai tá chegando! Cheguei, filho! Ai, caramba! Calma, o papai vai fazer uma massagem cardíaca! Eu acho que eu não consigo mais andar! Eu acho que eu quebrei muito os ossos! Não, filho, vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Calma, o papai vai te salvar! Reage, filho! Reage, não vai! Respira! Aranha! Duende, não! Nossa senhora! O meu plano de velho vai quebrar todos os ossos desse garoto! E eu vou concluir esse plano daqui a pouco! Uhul! Papai! O duende não vai completar esse plano! Nós não vamos deixar ele destruir os ossos do bebê-aranha! Ah, esse sobe tava muito gostoso, né, filho? Pai, porque eu quebrei dois ossos! Eu preciso me recuperar! Sim, você já quebrou dois ossos naquela queda! Aquele duende verde vai ter que pagar, filho! Ai, ai! Filho, sai do meio da rua, filho! Esse verde lá em cima não é incrível! Meu filho! Filho, 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 filho! Agora eu vou pegar esse duende! Filho, sobe na moto! Eu quebrei trinta ossos agora! Ai, minha perninha, minha perninha! Ele quebrou mais trinta ossos! Não pode ser! Volta aqui, duende! O que eu vou pegar? O meu plano vai ser concluído e eu vou quebrar todos os ossos desse garoto! A gente não vai deixar você quebrar todos os ossos das pessoas da cidade, seu maldito! Pronto, vamos lá! Eu que vou quebrar todos os seus ossos! Volta aqui, duende! Toma! O meu próximo plano vai ser fugir de você! Não, não, não! Ele não vai poder fugir da gente! A Spider-Moto é muito rápida! Vamos ver! Filho, acaba com o meu plano! Volta aqui, duende! Volta! Filho, parece que o duende tá indo pra uma via sem fim! Ele vai cair na água! Uhul! Uou! Duende! Uou! Que sujeita, papai! Adeus! Ai, que droga! Esse duende me paga, filho! Ele me paga! Eu estou com o meu plano, eu estou com a minha perna! Ai, filho, você já quebrou 33 ossos! É melhor a gente ir pra casa, relaxar um pouco! É verdade! Agora eu preciso tomar muito cuidado com o duende verde! Ele quer quebrar todos os meus ossos! Vambora! Filho, você acha que o papai consegue subir com a moto em cima do telhado? Eu duvido! Uou! 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 Caraca, papai, eu duvidei, mas... Ai, meus ossos! Cuidado! Você é incrível! Você conseguiu! Dá pra gente se divertir de montão aqui em cima! É só tomar cuidado pra você não cair lá embaixo, tá, filhão? E o canal da internet é muito bom! Não pode deixar que eu vou tomar todo cuidado! Legal! Vamos se divertir de montão! Vamos cuidar! Vamos olhar, vizinha! O que será que ela deve estar fazendo? Esse x-x parece que eu vi ela vindo pra cá! É, bebê, é isso aí! Vamos ficar brincando! Yeah! Uou! Olha ali! Filho, você tá vendo aquele... Aquele negócio ali? Parece... Ai, meus ossos! Eu acho que eu quebrei 300 ossos! Filho, o ser humano só tem 201! Cadê você, filho? Eu não tô conseguindo parar de pé! Eu acho que eu quebrei todos os ossos, não é possível! Vem caber, olha! Filho, aonde você está, filhão? Eu estou realmente ficando! Tô indo aí, filho! Ai, caramba! Você está bem! Vou ter que te levar no hospital! Olha, o duende tá ali! Tchau, meu amigo! Eu saí no banheiro! Duende, volta aqui, seu pestinha! Eu vou te pegar, duende! Toma! Ai, droga! Cadê meu filho? Essa praga... Ali! Tá ali! Filho! Me ajuda! Me ajuda! Olha só! Meu plano tá concluído! Meu plano tá quase concluído! Agora eu vou embora pra quebrar de seu pelo novamente! Uhul! Ai, caramba! Filho, papai vai te levar urgente pro hospital, senão você vai se dar muito mal! Eu preciso ir pro hospital! Ai, ai, ai! Preciso colocar vários gestos! Sobe aqui, filho! Sobe aqui, filho! Bora! Partiu o hospital! É, ele tá se dando muito mal! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Filho, aqui! Fica no hospital que agora o papai vai ter que ir derrotar o Dr. Octopus! Eu já volto, tá? Toma cuidado pra não... Eu tenho que ir pra me curar meus ossos! Isso, filho! Vai na paz! Vai na paz! Fica tranquilão, filhão! Valeu! Valeu! Yeah! Agora eu vou tentar encontrar alguém! Ei, alguém, por favor! Plata de saúde! Eu preciso recuperar os meus ossos! Eu só tenho poucos ossos intactos! Eu preciso de ajuda! Sobe na mesa! Sobe na mesa! Uh, o doutor aqui! Que legal! Me ajuda! Eu sou doente verde, garoto! Não! Olha só! Fica aí! Fica quietinho! Deita no chão! Deita no chão! Senão eu vou explodir tudo! Não tem agressividade! Deita no chão! Agora sim! Agora é pra concluir o meu plano! Yeah! Toma! Quebradinho do vó! Seu pai nunca vai vir aqui! Duende! Toma! Para com essa palhaçada que o vagabundo levanta, filho! Vamos derrotar esse marginal de uma vez por todas! Ai, ai, ai! Eu tenho mais um assuntos! Eu não consigo! Toma, batalha! Batalha! Toma! Batalha! Não, não, não! Eu quero quebrar todos os exercícios do seu filho! Você não vai conseguir! Eu nunca vou deixar você destruir o meu filho! Toma! Não, 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 não! Vem cá! Vem! Vem! Não consegue, né, vagabundo? Vem! Toma! Toma, toma! Não, não! Aqui! Yeah! Uou! Os ossos quebrados! Está no evento! Deporre os ossos do meu filho, seu duende marginal! Não! Filho! O explosivo! Ele foi atropelado! Toma! Ai! Não! Ai! Que droga! Toma! 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 Corre, filho! Corre, filho! O duende está fechando o gás lacrimogênio! Não, não, não! Vou ter que te salvar, filho! Vem, vem, vem! Segura aí, papai! Segura aí, papai! Vem, 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 vem! Ai, vem! Graças a Deus! Nossa, filho, e agora? A gente vai ter que bolar um plano pra finalmente destruir o duende verde pra ele parar de quebrar os seus ossos. É verdade, papai, senão ele não vai parar. Você precisa pensar em alguma armadilha pra prender ele e a gente acabar com ele de bem. Tá, filho, ele tá ali, ó. Ele tá ali no lugar onde ficam os ônibus. Eu acho que nós podemos sabotar o ônibus do duende verde pra ele explodir e o duende se machucar e depois a gente prende ele. Ah, vou deixar o meu ônibus aqui enquanto eu vou no banheiro. Estou com caganeira. Legal, legal, filho! Isso tá perfeito! Vem, rapidinho, rapidinho aqui. Espiona. Ótimo. Vou pegar um explosivo, vou botar um explosivo na roda da frente. Aqui. E um explosivo na roda de trás. E agora é só nós assistirmos aqui. Ah, tô voltando, tô voltando. Vem, vem, vem aqui pra debaixo. Vou pegar o meu ônibus, caguei muito rápido. Vem aqui pra debaixo da árvore. Vem, ó, mais. Pronto. Olha, filho, olha. Tá vendo? Peraí. Vamos ver. Entrei no carro. Entrei no carro. Aí, duendão! Toma essa! Uhul! Yes! Livres para sempre!